Bom, vamos apresentar aqui o kit de integração multimídia para BMW, nesse caso aqui a gente é uma 320-2013, então esse mesmo kit serve tanto para 320, série 3 no geral, ou série 1 novas, tá? Então o sistema original do Kaupin Ones funciona perfeitamente, quando eu dou um clique aqui no iDrive, aparece a imagem do GPS, GPS iGo, fica tudo com as funções no touch screen, então a gente transforma a tela em touch screen, aí você comanda tudo via touch pela tela original do Kaupin, certo? Lá mais um toque, a gente tem acesso a TV digital, né, e ao DVD, os comandos todos podem ser feitos através do iDrive, então quando eu giro o iDrive aqui, aparecem os comandos na tela, e aí eu dou o comando por aqui. Certo? Então isso aqui é o DVD. E detalhe, a gente consegue fazer funcionar tanto o DVD, quanto o TV, quanto o rádio, CD, em conjunto com o GPS, então existe a função Dual Zone, por exemplo, nesse caso a gente está escutando o áudio do DVD, certo? E toma o GPS. Então eu consigo ir para o DVD, consigo voltar para a TV. Seu madruda! Todos os comandos por aí, né? E por último, já temos a câmera de ré. Quando eu engato a ré, ele abre a imagem da câmera, né? O sensor original não perde, né? Essa câmera é colocada. E aí quando a gente faz o movimento no volante, ele segue o padrão original, né? Ele aparece as linhas, né? O guard line acompanha o volante. E quando desengata a ré, ele volta para a última imagem. No caso aqui, é o sistema original do carro. Esse é o kit de integração multimídia, BMW Fulltech.